Durante dessa escalada da tensão, da intensificação dos bombardeios, o primeiro avião transportando munição dos Estados Unidos chegou a Israel. É o Sérgio Patrick quem vai trazer agora as informações pra gente ao vivo, direto de Nova York. Oi Patrick, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia pra todo mundo. Pois é, a gente já tem essa confirmação, o primeiro avião com ajuda dos Estados Unidos chegou a Israel, a base aérea Nevatin, enviando munição com alta capacidade de destruição e também equipamentos que podem ser usados pra repor o que está sendo usado no domo de ferro. Como Israel, que claro tem uma capacidade muito grande, tem usado o domo de ferro com muita intensidade nos últimos dias, essa ajuda já foi enviada pra que essa proteção continue sendo usada de forma efetiva por parte de Israel. Essa munição que chegou também, ela é uma munição pra novos cenários no conflito. Ainda não se sabe exatamente o que isso pode significar, mas ontem durante a conversa do presidente Biden com o premier Benjamin Netanyahu de Israel, ficou no ar a possibilidade de uma incursão terrestre, porque quando isso foi trazido pra conversa por Netanyahu, Biden não rechaçou o primeiro-ministro israelense e a compreensão de muita gente é de que está aberta essa possibilidade. Os Estados Unidos ainda lidam com um problema político, porque não tem um presidente na Câmara de Representantes, então pra aprovar um pacote maior de ajuda a Israel ainda há essa dificuldade. Ontem o presidente Biden falou aos jornalistas sobre a situação de Israel, disse que são 14 americanos mortos até agora, mas americanos também mantidos como reféns, o que ainda não se sabia até essa declaração do presidente. Diz que os atos que ele chamou de terroristas do Hamas são atos de pura maldade e que lembram o Estado Islâmico. Falou ainda que o Hamas não luta pela causa palestina, mas sim pra destruir Israel e por isso apoio incondicional dos Estados Unidos com relação à defesa de Israel, à proteção de Israel. E ainda o presidente Biden deu um recado pra qualquer outro país que tente aproveitar, se aproveitar dessa situação, disse simplesmente não faça isso, de uma forma bem clara também o presidente americano. O Departamento de Estado dos Estados Unidos tenta convencer companhias aéreas americanas a retomar os voos pra Israel, que estão cancelados desde o fim de semana, por causa desses ataques. A American Airlines, por exemplo, cancelou voos até o dia 4 de dezembro, mas o Departamento de Estado que não planeja uma evacuação de emergência, como o Brasil tem feito, por exemplo, tem tentado convencer essas companhias aéreas a retomar os voos pra que assim as pessoas que escolherem deixar Israel possam usar os voos das companhias americanas e retornar aqui aos Estados Unidos. Carol. Recados de Biden que se fazem necessários no momento em que há uma escalada da tensão também em outras regiões de fronteira de Israel, fronteira com o Líbano, também com a Síria. Patrick, antes de concluirmos essa nossa primeira conversa aqui, durante o pronunciamento de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai enviar ao Congresso um pacote de ajuda militar a Israel. Quais são as chances de avanço dessa votação, sendo que, lembrando aqui, ainda estamos numa situação política interna delicada nos Estados Unidos, sem um presidente da Câmara dos Representantes? É muito difícil. Isso tem sido estudado desde o fim de semana. Qual é a legitimidade de um interino, como o Patrick McHenry tem sido no momento, para poder participar de perifes de segurança, para poder aprovar um pacote? Ainda não se sabe. O que, por enquanto, se entende é que não haverá a possibilidade de aprovar um grande pacote sem um presidente da Câmara dos Representantes. E, por isso, também há um clamor aqui nos Estados Unidos para que essa situação se resolva. Existe uma discussão com relação ao lado político se sobrepondo a interesses maiores. E, pela primeira vez, isso fica bem claro. Quando os Estados Unidos tentam ajudar Israel, tentam fazer com que uma ajuda chegue. E, agora, por causa de brigas políticas, não existe essa possibilidade, por causa da ausência de um presidente na Câmara de Representantes. Então, o governo americano tem tentado fazer o que tem nas mãos. Os fundos que já têm nas mãos, diretamente ligados à aprovação do presidente, já podem ser enviados, munição de alguns contratos que já existiam. Então, é isso que o governo americano tem feito até agora, enquanto prepara, claro, algo maior, tentando contornar essa crise política que realmente atrapalha nessa ajuda nesse momento.